Ae Flavio, que que você me faz no Morningside? Olha que eu rolo aqui ó Ae garoto Morningside, Morningside Flight Park ó Ae Ó o Bertão lá também Ae 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá! Vamos lá! Ae, Flavio! Que coisa mais linda! Ae, não vai para o próximo que eu não quero! Vamos lá! Está o robot aí, olha! O robot garoto! Vamos lá! Pegou a termola na frente Que coisa mais linda Ei garoto O Robertão ali atrás Lamone sai lá atrás Lamone sai O Robertão ali Não é mais linda Olha lá dentro Olha lá dentro Olha lá dentro Seis Mone sai Mone sai Mone sai para vocês Mone sai 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.